Projeto Audiobook O livro falado A sua voz amiga A voz do cidadão No Youtube Brasil Leitura do decreto número 3.298 De 20 de dezembro de 1999 Regulamento a lei número 7.853 De 24 de outubro de 1989 Dispõe sobre a política nacional Para a integração da pessoa portadora de deficiência Consolida as normas de proteção E dá outras providências Capítulo 7 Da equiparação de oportunidades Sessão 4 Do acesso ao trabalho Artigo 40 É vedado a autoridade competente Obstar a inscrição de pessoa portadora de deficiência Em concurso público Para ingresso em carreira Da administração pública federal Direta e indireta Parágrafo 1º No ato da inscrição O candidato portador de deficiência Que necessite de tratamento diferenciado Nos dias do concurso Deverá requerê-lo No prazo determinado em edital Indicando as condições diferenciadas De que necessita Para a realização das provas Parágrafo 2º O candidato portador de deficiência Que necessitar de tempo adicional Para a realização das provas Deverá requerê-lo Com justificativa Acompanhada de parecer Emitido por especialista Da área de sua deficiência No prazo estabelecido No edital do concurso Leitura do decreto número 3.298 De 20 de dezembro de 1999 Regulamento a lei número 7.853 De 24 de outubro de 1989 Dispõe sobre a política nacional Para a integração Da pessoa portadora de deficiência Consolida as normas de proteção E dá outras providências Projeto Audiobook O livro falado A sua voz amiga A voz do cidadão No Youtube Brasil Locução Marisa Freneda Locução e edição E sonoplastia técnica Vinícius Freneda Medeiros Música Música